Pode ser que a gente se esbarre de novo em algum lugar Mas dessa vez se a gente ficar só vai piorar Eu sei que é difícil ficar cara a cara, olhar pro seu rosto Mas se eu beijo na sua boca de novo vou ter recaídas e vou querer voltar Porque meu coração não te esqueceu Eu sei que a gente não dá certo, só quer mais forte que eu Não vem com essa de ficar, não vou mais me entregar Pois o tempo só passa, você nunca muda seu jeito vulgar Você só pensa em farra e eu sou pra casar Você não combina comigo, aqui nas tuas nunca vai mudar Só pensa em farra e eu sou pra casar Sei que ainda te amo, mas desse jeito não dá Só pensa em farra e eu sou pra casar Você não combina comigo, aqui nas tuas nunca vai mudar Só pensa em farra e eu sou pra casar Sei que ainda te amo, mas desse jeito não dá Sucesso, Daniel Pernambucano Sei que a gente se esbarre de novo em algum lugar Mas dessa vez se a gente ficar só vai piorar Eu sei que é difícil ficar cara a cara, olhar pro seu rosto Mas se eu pegar sua boca de novo vou ter recaídas e vou querer voltar Porque meu coração não te esqueceu Eu sei que a gente não dá certo, só quer mais forte que eu Não vem com essa de ficar, não vou mais me entregar Pois o tempo só passa, você nunca muda seu jeito vulgar Você só pensa em farra e eu sou pra casar Você não combina comigo, aqui nas tuas nunca vai mudar Só pensa em farra e eu sou pra casar Sei que ainda te amo, mas desse jeito não dá Só pensa em farra e eu sou pra casar Você não combina comigo, aqui nas tuas nunca vai mudar Só pensa em farra e eu sou pra casar Sei que ainda te amo, mas desse jeito não dá Todo mundo falou não mexe Não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Todo mundo falou não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Tem um anjo me chamando de amor Mais um sucesso pra quem ama a vida do gato É pra vaqueirão, menino Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Na queda em boi pesado, estralar o mocotó Dança de rosto colado e tomar banho de suor Bebê, cê, beijão gelado e tira o gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a bola e solta o som Ê, ê, ê Ê, ê, ê Boiada el céu, cavalo, raqueiro Começou a vaqueirada Ê, 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 ê Boiada ouvidinha Mais ou menos essa eu não troco por nada Ê, ê, ê Ê, ê Boiada el céu, cavalo, raqueiro Começou a vaqueirada Ê, ê, ê Boiada ouvidinha Mais ou menos essa eu não troco por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Da queda em boi pesado de estralar o mocotó Dança de rosto colado e toma banho de suor Beber cerveja gelada, eu tiro ao gosto com o batom De forró, aperta o play, abre a bola e sobe o som Eiei, 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 boiada e selo cavalo vaqueiro começou a vaqueirada Eiei, 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 boiada ouvidinha mas ao menos essa eu não troco nada Eiei, 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 boiada e selo cavalo vaqueiro começou a vaqueirada Eiei, 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 boiada ouvidinha mas ao menos essa eu não troco nada Eiei, 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 boiada e selo cavalo vaqueiro começou a vaqueirada Eiei, 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 boiada ouvidinha mas ao menos essa eu não troco nada Eiei, 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 boiada e selo cavalo vaqueiro começou a vaqueirada Eiei, 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 boiada ouvidinha mas ao menos essa eu não troco nada E no balanço Para o meu primo Netinho, Aras Batalha Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro Eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Dar de frente com o seu peito S.O.S. coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro Eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Dar de frente com o seu peito S.O.S. coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Conheci o amor Ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Deixa eu pousar em você Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Danilo Pernambucano Danilo Pernambucano Chateão Pra dançar agarradinho Pra dançar agarradinho Pra um mundo Pra onde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra um mundo Pra onde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Viver longe assim Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, viver longe assim Me leve na cabeça, ou antes que eu esqueça Você pode me levar na fotografia Ou se escutar no rádio uma canção Se lembra, coração, se lembra, coração Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, viver longe assim Me leve na cabeça, ou antes que eu esqueça Você pode me levar na fotografia Ou se escutar no rádio uma canção Se lembra, coração, se lembra, coração Me leve na cabeça, ou antes que eu esqueça Você pode me levar na fotografia Ou se escutar no rádio uma canção Se lembra, coração, se lembra, coração, se lembra, coração Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval E toda paixão recomeça Ela é bonita, é demais Não há um ponto seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança, dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza É que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça Que eu não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita, demais Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Quero saciar Quero saciar minha sede Milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza É que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça Que eu não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita Simona Vaquerão Simona Vaquerão Simona Vaquerão Simona Vaquerão Simona Vaquerão Simona Vaquerão Seja Por causa de uma menina Eu entrei em desespero Vendi o cavalo e a cela E meus trajes de raqueiro Além de eu vender fiado, descobriu que eu sou casado É triste o meu desespero Já acabei meu dinheiro, e a morena eu vou levar Pois ela é muito bonita, eu não posso abandonar Qualquer homem se condena, com beijo de uma morena Quando ela sabe beijar Um beijo dado na boca, muda de situação Deixa a dor sobre um corpo, que estremece o coração Da febre caloíngua, do chupa chupa na língua Deixa o raqueiro doidão Pra quem não sente paixão, esse conselho eu tô dando Porra, boi, não more e ame, não fique no desengano Que a necessidade obriga, quem não casa se amiga Que o mundo está se acabando Sou raqueiro nordestino, puxa boi é meu destino Sou o rei da vaquejada Pego boi desde menino, dou o que é de engarrote e gordo Sem me perder no caminho Valeu boi, valeu, valeu Valeu vaqueiro e no calor da vaquejada Viva o povo brasileiro E as vaqueiras tão chegando e o forró vai começar Sou raqueiro nordestino, puxa boi é meu destino Sou o rei da vaquejada Pego boi desde menino, dou o que é de engarrote e gordo Sem me perder no caminho Valeu boi, valeu vaqueiro e no calor da vaquejada Vivo o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada viu o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada viu o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada viu o povo brasileiro Minha maior alegria é festa de apartação A meu padre empadeciso, peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita é a minha perdição Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada viu o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada viu o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada viu o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada viu o povo brasileiro Vamos arrasar! Vem palestra! Pra haver a queda do boi, o cabra tem que ser macho Cavalo, boi, ligeiro, munheque, força no braço Quem tiver boi, mandingueiro, traga aqui que eu desenhar Valeu, boi, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, vivo pro brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, vivo pro brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, vivo pro brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, vivo pro brasileiro Troco um milhão de dólar por um cheiro, troco carro, casa, joia por um beijo Não tenho palavras pra explicar, mas eu te darei a minha vida Te ver chegar, me faz voar, até a lua e voltar Te ver chegar, sozinha, hoje você vai ser minha Minha namorada, minha princesinha Meio atrapalhada, menina maluquinha Minha namorada, minha princesinha Meio atrapalhada, menina maluquinha Te ver chegar, me faz voar, até a lua e voltar Te ver chegar, sozinha, hoje você vai ser minha Minha namorada, minha princesinha Meio atrapalhada, menina maluquinha Minha namorada, minha princesinha Meio atrapalhada, menina maluquinha Tira, 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 tira Pelo chão, menina Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao boutique, pois assim fica melhor Tomar umas e outras, cair dentro do forró Curtir uma ressaca no seu colo, estou seguro Sem contar os beijinhos no cantinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Meio que chove a canivete, eu sou teu meu bem Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Alô minha Bahia Alô minha Bahia Meu Pernambuco Meu Ceará Minha Paraíba Meu Piauí Meu Maranhão Meu Nordeste Tamo chegando nesse São João Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao botiquim, pois assim fica melhor Tomar umas e outras, cair dentro do forró Curtir uma ressaca no seu colo, estou seguro Sem contar os beijinhos no cantinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Meio que chove a canivete, eu sou teu meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Meio que chove a canivete, eu sou teu meu bem Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração E o São João no Nordeste É com Danilo Pernambucano Tem um boi na linha, tem, tem... Tem uma fogueirinha no meu coração